É verdade, a gente já veio aqui, né? Você pegou a Smeltry? Não, pegou a luz que quer, não. Olha aqui, tem mais guardas de villager. Será que eles trocam alguma coisa? Não. Tem um baú aqui, coisa de fel. Cadê você levar um guarda? Ah, oi. Eu vi você. Eu vou matar um guarda, velho. Eu olho que ele troca. Oh, se não pegar as coisas do Tinder, chateado, hein? Tô matando guarda, tô matando guarda. Matei. Ah, isso era pra flecha? Matei. Meu coração tá mó baixo, por quê? Tô com infame? Você não é minha e sou? Eita. Não, ele tá me atacando ainda. Eu acho que eu alertei a vila toda, cara. É. É o que geralmente eles fazem, né? Se você atacar um, você ataca tudo. Então, ele é tipo o lobo. Vou morrer agora, cara. Cara, eu vou morrer, eu vou morrer, me ajuda. Morrer. Vou ajudar, hein, velho. Você tá sem armadura. Eu vou dar uma porra, tá? Não é? Nossa, eu tô sem armadura. Como, velho? Acabei de escrever essa literal. Fica da mãe, velho. Nossa, eu te odeio. Nha, nha, nha. Olha aqui, uma casa nova. Já uso livros, velho. Ah, tá um mecomo. Uma casa com livro. Tá um mecomo, velho. Ou guarda pra gente atacar. Ou tá um craft, filho? Tá um craft? Isso aqui na parede, aqui. Não dá pra pegar. Aí. Book of Biomes. Abre o balde pra você ver. Livro dos Biomas. Esse aqui é do quê? Ritchery. É do Ritchery. Abre o balde pra você ver. Cheio de livro aqui, velho. Olha o obstruz, velho. Bota a blóde pra você subir. Tá atrás de você, cara. Olha o obstruz vai ser um de gato, velho. Qual o sentido? É, velho. Cheguei. É nós que for o bruxão. Você vem pela porta, será mesmo? Ah, não acredito. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Não, é, 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 é. Que parece que foi isso? Tá, é, é, enfim. Esse segundo é aquele que deu a opinião e tem que ir. É um garei. Ah, é. É um garei. Olha os guardas, olha os guardinhas Olha os guardinhas Olha os guardinhas Você ferrou Eu vou matar Matei um Matei um Que é outra polícia É o morro É o morro da areia tio Vai pra cima Tô matando Matei Sai de mim, tô te ajudando Eu me transformei enquanto eu vou Enquanto eu correr Vamo voltar pra base A gente tem mais lugares pra visitar ainda Nós temos que arrumar a casa também Pois é Não é certeza que vai grudar tudo, mas Você quer que eu teste? Ai cara, que dano Você não pode ficar embaixo desses blocos Ah Eu falo, eu morro Certinho O Morph tá meio bugado Que você fica com Dois blocos de altura mesmo Se alguém souber como resolver pode deixar na descrição É na descrição ou não? Não nos comentários Ai 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 Tchau Tá, vem pro barco. Peraí, tô pegando os caras que foram do céu. Tem uma mulher ali, véi. Ah, ah, mano. Isso é muito chato, véi. Da hora que eu vou dar uma olhadinha assim, você me mata. Subindo. Sabe aí. Sabe aí, bruxão. Pra que agredir? Sabe aí, bruxão. Oi. F5, buco boladão, véi. Próxima parada que a gente tem que ir, mano. Eu não lembro onde que era certinho, mas eu acho que é pra cá. Vamos lá, vamos lá na esteira, cara? Calma que não, calma, calma. O que que tá na sua mão? Um anel, véi. Tá mandando minha mão. É o meu anel. Anel do meu Morph. Que da hora, velho. É bonito. Eu não tô vendo. A mão direita. Ah, tô vendo. Gostou? Gostou? Show. Esse aqui é o meu, pra falar a verdade, tá? O meu da minha azul. É o do meu Morph. Tu vê quanto que eu andei. Que quanto que eu andei. Vamo lá, vai. Esteira, vambora. Vai, vai, vai. Devagar, hein. Depois da velocidade máxima. Foi. Começou? Começou. Vem. Pessoal, pra gente poder não cair. Nossa, tá no plano errado. O que tá acontecendo com a cama ali, véi? Ela tá transparente. Pessoal, pra gente poder não cair, a gente nem ficar andando. Então é uma esteira, cara. Ô, o Morph aqui, parça. Morph aqui, arrozal. Velocidade máxima em 3, 2, 1, xablon. Corre. Essa não é a máxima ainda, cara. Nunca nem é a máxima. Deixei tão conseguindo. Parei, parei, parei. Pronto. O cara continua, tá ligado? Eu não tava conseguindo sentar. Tá, vamo sentar, vai. Você tá aqui na portinha. Deixa eu sentar aí, calma aí. Para, para, Morph, para, para, velho. Pronto, velho. Eu não consigo sentar. Velho, boa. Cara, a gente tem outra área de tente, velho. Deixa eu arrumar minha visão. Aí. Dá pra eu desmarfar aqui? Nossa, eu sou lindão, velho. Olha isso aqui. Eu vou de F5. Nossa, você foi jogado pra mim, velho. Eita, cara. O que? Eu vi uma minhocona ali embaixo, velho. Sabe daquela coba aí, tem? Aham. Vamo pousar ali? Não. Aqui é a planície, cara. Olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu. Deixa eu ver. Ó. É amarelo. É do fogo, é? É. Seu namorado aqui me deu. Olha aí. Não, vem aqui a cachoeira bonita, velho. É, pode descer mais. Eu vou pousar aqui, nessa ponta. Se você quiser descer, né? Pera aí, que eu tenho que arrumar a posição. Se você quiser pular já, cara, fica tranquilo, aqui não toma dano. Eu acho. Vai, pula, 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 pula. Eu vou te obrigar a pular. Não. Cara, eu vou descer da casa também, velho, pra eu poder controlar lá demais. Tem a população de youtuber inteira aqui embaixo. Tem uma água preta aqui, velho. Olha a população de youtuber aqui. Olha uma cavernona aqui. Como é que eu vou pousar essa casa, velho? Tem que cavar o chão. Acho que eu já posso desligar o motor, velho. O que você acha? Ela não vai colar no chão. Eu não posso abrir esse pavão aqui, beleza. É, enquanto tá ligado, não pode. Eu vou subir mais um pouco, né? É melhor. Me ajuda. Como é que você subiu a casa sem estar nela? É, podervelmente, cara. Aê. Pronto, pode descer. Caralho. Subi. Boguei. Pronto. Pode descer. Ficou alinhado? Tem que quebrar essa daqui. Foi mal. Deixa assim, ó, feio. Não, não, não. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Não dá pra descer mais. É por causa das madeiras. É por causa que são. Quer descer mais? Quero quebrar essas madeiras aqui embaixo, velho. Eu vou marcar, eu vou marcar. Desce mais um. Não tá certo, 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 certo. Não, desce, desce, desce. Assim dá pra ver, cara. Desce a casa. Ela morre, não? Morre, sim. Vé, eu peguei a semente de cenoura. Sim, cara. Semente de... Morre as magic, não. É o morre dos biomas. Agrocraft. É assim mesmo. Ele... Ele tem possibilidade de dropar um monte de sementes. Da hora, velho. Semente de cama, por exemplo. Da hora essa moto aí também, né, velho? Louca. Então, gostou? É sua, né? É, eu não. É automático que nem a casa. Aham. Podergar mesmo. Não dá pra descer ainda. Levanta. Deixa eu sair daqui. Vamos sair daqui de baixo, né, cara? Não, calma aí. Ah, falta essa parte ainda? É. Desce. Aê. Hã? Por que não? Sobe, sobe, sobe. Isso aqui. Ah, é. A laje, a laje. A laje não deixa. A laje é contada como um bloco. Travou tudo. Eu vou desligar o motor, viu? Parou de funcionar. Nossa. Vou desligar o motor. Beleza. Desliguei. A gente tem que subir lá e quebrar essas lajes. Também? As galinhas aqui me olhando, velho. Ah, corre. Sobe a casa. A casa já era. A casa já era. Ah. Não. Eu te odeio, velho. Eu te odeio. As galinhas malditas, velho. Por isso que ela tava olhando pra você. Filha da mãe, ela kamikaze, aquela galinha, velho. Por isso que ela tava olhando pra você. Se você olhar pelo lado bom, as lajes foram embora. Só que um pouco mais da casa também foi. Enfim. Eu não tenho armadeira. Morri. Liguei. TP Jackson. Ah. Ainda bem que você tá em cima da água, cara. Que sorte. Tá bom. Ó, se fosse pousar, ainda não ia dar certo. Não é que não é a vida. Aqui é um robô planície. Não. Onde que você tá? Aqui. Sabe que você tá de morph, né, velho. É pequeno. Nossa, não. Deixa eu ver. Mano, eu tenho... Eu não mato essas galinhas mais, não, velho. Por favor. Dropo um mob spawner da galinha, velho. Ela é de boa. É de boa. Só explodiu a casa inteira, né, kamikaze. Dá pra pegar. É, summoner de porco. Cadê você? Amiguinho. Tô aqui em cima. Eu sou um... Um bagulho de grande. Eu tô te vendo, cara. Tá preso, hein? Não. Onde que é? Aqui, ó. Tô um diamante ali. Tô um rocker block. Não abre ainda. Não abre ainda aqui, deixa eu chegar com a casa lá. É do Nether. Se eu não abrir... Não abre. Não abre, senão vai explodir tudo. Se a casa estiver em modo de... ... modo com o motor ligado, velho, ela não explode. Oi. Tudo bem, galera? É o quê? É o quê? Eu não cheiei os tiradinhos da calma. Gente, vocês estão... UUUUUH! UUUUUU, estandarteira! Vocês tão gravando, né? Desculpa, bota em tela preta. Sai da calma. Eu vou sair, tchau. Lega, você morreu também? Não. Tô voando. Você viu o que aconteceu, não viu? Não. Tô com o Snow, né? Jumpeboot, Blygnes. Exatamente, spawnou 500 mil e oito mil mobs. Faz sentido. Ai! Meu Deus! Cadê a casa? Tô vendo ela, tô vendo ela. Eu vou lá pra casa, vai lá pra casa que eu te mando TP. Vai, vai, vai. Não, você tá voando, velho. Para. Manda TP, eu tô debalhado. Vai lá pra casa. Nada a pé. A gente tem que dormir, velho, pra esses mobs ir embora. Nada a pé. Ah, você tá aí. Não vai lá logo. Morrer, é do mesmo jeito. Nossa, Arte. Vem com aquela casinha destruída. Minha praia, TP. Eu vou conseguir subir daqui, tá tranquilo. Eu já tô todo dentro da casa, hein? Senta, senta, senta rápido. Senta. Aí, pô. Você tá sentado? Não. Senta logo que os bichos estão vindo, velho. Ah, eu não consigo durar para nada. Tô sentado, tô sentado. Sobe, 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 sobe. Ai, eu não tô não. Meu Deus! Manda TP, vai, manda TP, manda TP. Manda TP. Não. Para a casa, pô. Tá parado, eu desliguei. Vai. Animal. Cara. Eu quero ver aqueles mobs, velho. Eu não. Cadê? Tem muito mobs. Quero ver onde é que eles estão. Você pegou minha carne toda, seu gordo. Nossa, eu tô com sete aqui, velho. Cadê os mobs, velho? Sumiram já? Ah, sei não. Não. Ah, vai tomando nada. Ah, tá. Maldito, velho. Cara, me mata. Não é que eu fico de bem com ele. Te matei como? Seu caso matou. Mas eu matei. Você me viu lá embaixo. Não, vem quando tomar. Vamos dormir logo. Deita aí. Quem sabe a gente implementar um gerador de... Um gerador de comida. Uma farm. Uma farm de comida. Dentro da casa. E sair carregando uma spawna. Nossa, velho. Não sei se tem como carregar uma spawna, né, velho? Claro que tem. A casa não carrega item de mod. O mob spawna não é de mod? Então, mas eu acho que ele deve estar configurado, cara. Não quero pôr pra testar, né? Tem que pôr no lugar exato. Mano, o Pocos é muito chato. Tá falando comigo, velho. Fazer um barulho aqui. Olha, eu tô muito chato. Ah, velho. Vai embora. Então, galera, isso foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Passem no canal do Jackson, que vai estar aí na descrição. Sim, meu canal é bem gostosinho. É bem delicinha pra você dar um chup-chup. Decorações finais, Jackson? Assistem o próximo episódio, porque vai ser foda. Olha só, hein. Fui isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.